Esta colisão envolveu este veículo Fiat Idea e um segundo carro que não estava mais no local quando nossa equipe chegou para registrar as imagens. O veículo Idea teve danos materiais de regular monta. As equipes do Ciate e do Samu estiveram no local, onde foram atendidas quatro vítimas do acidente, todos com ferimentos leves, sendo apenas duas das vítimas conduzidas à UPA em Pato Branco.